Galera, chegaram até nós uma ciência de um Fiddle Stickstop e quem faz ele é um gringo chamado Playkadex. O cara fez um PDF, galera, ensinando todas as matchups de Fiddle Top que ele pode enfrentar. Aqui agora eu vou jogar de Fiddle a runa! A runa! A runa que já tava feita aqui, desculpa até eu desespero um pouco pro vídeo, um ponto pra live. Vamos usar a runa que a gente já tinha montado, que era a Grasp. Será que o Grasp é a melhor pro Shen? Ó, ele mostra, galera, no PDF, né? Mostra as runas aí, ó, vou até sair da frente. Eu tô usando aqui agora Grasp contra esse Shen. E se eu posso dar auto-ataque, pega Grasp. Se eu não consigo dar auto-ataque no cara, aí você pega Cometa. Contra campeão ranged, você tem que fazer malevolência. Contra campeões aqui, Briuzer ou Tank, você faz Leandre, que é o nosso caso. E o que mais me chamou atenção é que ele faz zonas de quarto barra quinto item. Vai começar a minha partida. Vou lançar de novo aqui um Anel de Dora mesmo e vamos ver se ele tem um estudo de matchups contra Shen. Timo, não, Scar... Shen. Tem, galera. Ó, contra Shen, você nunca vai usar o W, porque ele tem uma skill de CC. O nível 1 é nosso, galera, pelo que eu tô entendendo. Quando ele vai tentar te dar um tout, você dá o fur nele, tá entendendo? E é a mamada. Vamos agora descobrir tudo sobre esse Fidoistix no top que eu irei testar. Já deixa o seu like e um comentário de alguma ciência que o Kese possa fazer, beleza? Vamos lá, vamos usar o W nível 1 aqui, galera. Já vou gostar de usar o espantar ele aqui também. Pera aí. Se eu ganhar de novo, faço o two picks? Que cara folgado. Cara, eu vou peidar dele não, viu? Já usa a mamada, galera. Todo auto-ataque pra cima dele. Todo auto-ataque. Todo auto-ataque. Tá ruim não, galera. Tá ruim não. O auto-ataque dele, de fato, vai ser melhor que o meu. Outro grasp. Quem pegar nível 2 primeiro aqui ganha. Quem pegar nível 2 primeiro. Ó, ele batendo em mim. Meus minions batendo nele. Toma auto-ataque. Eu vou pegar nível 2 primeiro. Galera, mal sabe ele disso. Aquela mamada nele que ele já fica meio em choque. Vou pra nível 2. Fear nele. É só o Lessie matar. Que que é? Easy first blood, né? Pena que o Lessie roubou. Não, Lessie. Não, 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 não. Solo, solo, solo. Deixa eu pegar XP solo, irmão. Easy abate. Gastou o teleporte. Shane quis pagar de folgado. E ficou, foi fudido. Agora ele vai vir aqui e vai tomar insta mamada. Pessoal, não posso perder a catapa. Agora não deixa ele frisar, galera. Isso é importante de matchups no top, tá? Deixa ele me entaltar. Bate nele e mama. Vamos ver se eu vou ter o dano. Jogou bem ele, porque agora possivelmente eu posso morrer, tá? Acredito que eu tô morto aqui, guys. Ó, os minions virando nele. Vou bater... Eu vou jogar. Eu vou jogar essa wave mesmo e ela tá no ruim, tá? Sabe que ele vai dar flashdown em mim? Eu só quero frisar a wave, tá ligado? Pronto. Sabe aquele da flashdown? Agora eu vou tentar mamar ele até o final e seja o que Deus quiser. Vai pra base, rapaz! Respeita o fio do top, galera. Tranquilo e calmo, sabendo o que poderia acontecer, mano. Eu não vou nem puxar a próxima wave. Aqui é insta B. Olha o tamanho da wave que o Shane vai perder. Que mamada violenta. E olha que ainda você não viu nada, tá? Esse é só o que você viu no on. Imagina no off. Cara, coitado dele, galera. Ele tá nível 2 e eu tô 4, velho. Aqui ele ficou agoniado, tá? Espera ele usar o taunt. Depois que ele usa o taunt, aí a gente mama. Já aprendi essa. Proca grasp nele. E dá pra dar mais uma mamada no meio dos minions. Aproveita que cura. Ó o HP dele já. O jungle dele deve tá aqui, galera. Mas eu não vou ter medo. Aqui é sem medo o gameplay. Parece que nós vamos até daivar ele. Morreu ainda pro Lessin. Bela gameplay do Lessin também, né, galera? Claro que o meu jungle tá me ajudando. Muito obrigado, Lessin. E fazendo o basso como jungler, né, galera? Ajudando o seu laner. Eu acho que agora, galera, eu posso fazer uma gameplay usada. Eu vou dar prox de Fiddle Top, irmão. Ok. Tá um torre. Ele vai querer me ignorar pra pegar o wave, né? E eu quero torre, ó. Toma. Barricada na torre. Mama. E aqui agora eu posso ir embora. Bom, dá pro meu time aqui querer jogar pras larvas, hein, mano? Vou ver se eu pego uma pressão pra ajudar eles. E o controle de visão aqui em cima tá absurdo, hein, véi? Ó, o Shen já tá aparecendo ali pra tirar as visões e guardar as larvas. Eu aproveito então pra puxar top. Eu dou B e colo na larva pra ajudar meu time, véi. É isso. Vou dar mais uma mamada e eu vou ser útil com meu time ali se tiver larva no rio, hein, véi? Se não tiver... Larva não, fruta. Se não tiver, dá uma estacada. Tá bom. Só puxar esse aqui tá ótimo. Vou ajudar meu amigo ali. Cara, o que eu consigo ver de bem útil nesse Fiddle também, guys, é que eu posso simplesmente ir pra outra lane, apertar R. Ó. Ah, mano. Forçamos o flash, mas ele poderia ter o... Achei que ele ia dar flash R. É, galera. Aí é útil por flash. Pô, Marquinhos, mas nem precisava do seu tá. Eu vi, cara. Eu errei. Eu errei, cara. Você perdoa esse meu erro aí? Mostrando pra vocês que a gente também erra, cara. Deixa de ser ignorante, eu fui pra roubar a wave do mid. Cara, eu ia falar que foi por isso, ó, Matheus. Que foi realmente a minha intenção. Mas aí a galera ia falar, ah, tá inventando, tá inventando. Eu decidi assumir o erro mesmo. Peguei a wave do mid e ainda vou pegar do top. Toma. Ó, o Shen tá nível 6 agora, hein, mano. É bom avisar meu time isso. E tentar não deixar ele dar um free roam, né. Toma mamada. Toma silence. Mais um grasp? Valeu. Cara, já consegui 60 de vida adicional com grasp. De dano deu 245. E dá pra nós ainda dar e vai esse cara, viu, assim. É só você dar o quê no meu fur, ó. Ó. Chutei na parede. Kicou. Morreu. Cara, vocês tem noção de que possivelmente esse jogo, o Fiddle Top, vai levar a primeira torre do jogo, véi? Já que eu sei que eu tô ganhando esse top, galera, agora é interessante eu querer distribuir a vantagem. Toda vantagem essa que eu construí, preciso distribuí-la, véi. Mas antes eu vou querer levar essa torre aqui. Cara, tem que puxar essa wave o mais rápido possível, véi. Só que do jeito que esse Shen é idiota, ele vai querer me zaralhar. Ó, é só pra tirar ele da jogada e eu conseguir puxar. Vou mandar um joinha pra ele achar que o Lessin tá aqui. Se ele quiser frisar, ele frisa. Não tem o que eu posso fazer, não. Ó, e ele pode querer ultar o time dele. Opa, ele foi esperto, parando meu B. Ó, se ele ultar, eu vou insta-cancelar ele, ó. Presta atenção. Caramba, esse não cancelou ele? Vou fazer ele perder tempo comigo, então, véi. Enquanto a wave dele crash, ó, gás. Aí quando ele der flash-taunt... Deixa eu ver. Nem fodendo que vai dar range, né? Ah, merda. Será que morre? Ah, que isso, cara? Ó, eu caí no conto do vigário. A wave crashou. Guys, tive que fazer isso de propósito pra poder crashar a wave. Porque se ela fica naquela situação de freezing, meu jogo acabou. E outra, ele gastou flash, tudo isso pra me matar e vai pegar XP de 3 maguinhos, galera. O cara vai farmar 3 maguinhos. Você acha que valeu a pena? Vou comprar até um lacre aqui agora, guys. Vamos comprar um lacre aqui. Vou jogar folgato com ele. Ele já tem bota de M.E. E essa bota que salvou ele, hein, véi. Bota fé? Acho que a play aqui agora, mano, seria o Lessin vim levar a top comigo, hein, véi. Bora. Caralho, mais não. Você deu esse insec aí? Deixa eu ver se meu ult chega. Ult pra limpar a wave, galera. Numa situação onde o Lessin já tinha conseguido esse abate. Tentei roubar a kill. Usamos pra limpar a wave, beleza? Ainda vou querer procurar meu demolido aqui pra ficar nos status. Aê. Primeira torre do jogo de Fiddle. Tava no meu lugar. Boa, Nautilão. Sainess. Fur. Mamada. O resto é história. Cara, Leandre já fechada aos 12 minutos. Acho que tá pago. Tô com muito mais farm que o cara, galera. Tudo bem que não é o farm perfeito, né, mano? Perdi uns minions no early game ali. O cara também frisou aquelas waves. Eu perdi muito, né? Mas, assim, tem um Fiddle 2 nível na frente do Shen, velho. Aqui tá pago, não tá não, velho? Agora eu preciso saber a hora que eu vou sair do top pra poder distribuir vantagem. Vantagem pra onde, né? Deixa eu ver. O meu bot tá 0 barra 7. Eu fui ver isso agora. Vale a pena, mano? Tentar ir lá? Ou nós deixa ele escagado? Olha lá. Salva ela, Nautilão. Se pá, o Nautilão salva, hein? Criminoso. Não vale a pena? Então eu acho que eu vou ficar side até levar até 2, gays. Cadê o Shen, velho? Ele não apareceu depois daquilo. Ou era ele ali? Se parar ele igual a Nautilão, que o cara vai ficar fodido aqui, velho. Bom, meio perigoso. Eu queria ficar... É. Olha lá. Bastante perigoso. Caramba, esse cara flashou pra fazer isso aí. Por quê? Um Dinsão. Aí eu não esperava que o Dinsão ia fazer isso aqui comigo, não, velho. É, aí esse W do Dinsão aí da PQP. Cara, se o meu time esperar meu TP, eu faço story aqui, velho. Deixa eu ver. Bot. Pega a Torre com a Caissa. Não. Mid. Acho que eu vou guardar o TP, tá? Eu acho que um bom top laner guardaria o TP pro dragão, ó, velho. Aí eu puxo top e depois vou Drake. Pra gastar com nada. Eita, Nautilão. Você não vai morrer também não, né? Tô chegando, Nautilão. Compra tempo, pai. Compra tempo. Em malas, em malas, em malas, em malas. Toma esse Fur. Talvez nem precisava do R, mas... Tá bom. Não, não é possível que o Fiddle top vai levar o AT2. Não, não é possível. E eu tepo pro dragão, tá? Põe uma boa visão aí que eu tepo, velho. Ó, não uso TP ainda, hein? Quando estourar a luta, eu posso tepar ali atrás. Enquanto isso, só batinga o do cara. Parece que eles guivaram. Biel lançando a... Olha meu ultimate aqui, meu Deus. Se eu chegar a tempo. Eu já vou lutar de uma maneira estranha. Pera aí. Ó, primeiro bobo. Merda, eu acho que era melhor no DIN. O DIN deve valer ouro? Não, ele vale o mesmo tanto que a Nautilão tá de boa. Cara, faz tempo que eu não vejo o Shen, hein, mano? E eu tô sempre tirando o Wave na frente dele, velho. Eu querer levar essa T3 é loucura, tá? Mas a gente tem visão dos caras, ó. Demolir e vou ser fechado pelo Shen, provavelmente. Eu vou tepar ali, velho. Deu uma maneira estranha. Vou dar uma mamada aqui nele. Putz, mas parece que o DIN não tá com medo de mim, não, velho. O cara é meio coreano, chinês aqui, velho. Sei lá o que que ele é. Bora, Kaiça. Tem um Legends aí, não, Kaiça? Ó, a vida que eu deixei o cara ali, velho. Nossa, mas assim não, né? Nossa. Ué, galera, aí... Agora deu pra entender um pouco por que o DIN ficou tão forte, né, velho? Mas, pô, a Kaiça tinha ult ali, tinha flash. Acho que ela podia ter morrido. Vamos fazer minha parte, que é ir lá pro bot agora. Bora. Mano, acho que agora eu coleto T2 bot e eu tô sem TP, hein, velho. Ou eu puxo a lane e vou lá fazer play no meu time com mid, ó, velho. Pode ser uma boa. Vamos ver o que que vai rolar aí. Mano, meu posicionamento tá bom, velho. Pena que tem um Viego atrás de mim. Voltar a Nami mesmo, por enquanto. Será que tem um dano pra matar ela? Dá uma sugada, dá uma sugada, dá uma sugada. Matei na Leandre. Quem que me ajuda com o Viego, guys? Quem que me ajuda com o Viego, guys? Com o DIN, com o Viego, com o DIN. Beleza. Ó, me senti muito útil ali, velho. Chamei a atenção do jungle deles, matei o Sup. Lindo, 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 lindo. Cara, eu acho que eu posso aprontar aqui, velho. Se liga. Apronta aí. Espera o CC. Agora mama. Cuidado com a bolha da Nami. Fur nele. Silence pra ele ficar meio lento. Beleza. Agora volta, que o seu time tá querendo vir. Aí volta. Ó, já pega o posicionamento adequado. Ó. Ó, slowzinho aqui. Silence. Fur. Mama ele. O resto é história. Ó, Nami ainda parou o B. Vai pra onde, Nami? Vai pra onde, Nami? Ó a Kaiça jogando, velho. Esse cara é muito ruim real, viu, velho. O cara tinha alto ataque pra ultar, ganhar shield. Ele tinha flash, só que ele só usou barreira e morreu, velho. Votado, obrigado, hein, Evio. Galera, quem votou lá ou não votou ainda, manda uma exclamação prêmio, pode ser? Tanquei, 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 tanquei. Tanquei legal, tanquei legal, tanquei legal! Tanquei legal! Mano, é melhor eu ir embora, velho. Tchau. Caramba, dá pra fazer um Mejai aqui ainda, hein, mano? Eu vou ter pra top, que se foda. Quero ideia não, quero ideia não. Caralho, o que que eu tentei, é? Eu ia usar um flash tortinha ali pra não tomar skill e mamar, mas aí eu morri no alto ataque. Caralho, o time deles vai Barron, mano? Kaisa bot, o Viaco tá morto na real, né? Ah não, tava não, só veio guardar aqui. Quem vai é nóis, né? Caralho, o Barron vai ser free desse jeito aqui, velho? Sem o ADC? Então toma. Cara, eu queria muito conseguir uma ultzinha do Fog agora, só pra ver o dano do Fiddle Lane de Grespi. Mas se eu tivesse nadindo com esses itens, eu falaria que eu tava forte. Acho que eu vou manter esse posicionamento aqui, se liga. Só que aí os caras tem que errar muito. Cara, esse jogo tá muito estranho, velho. Tem uma Kaisa se splitando, tá ligado, velho? Caralho, aqui é o take, se lasque. Bora! Fernesse aqui, já completo o outro. Ó, slowzinho com Sainz. Beleza. Acabou o jogo, viu, velho? Cara, não ironicamente, eu tô gostando desse Fiddle Top, viu, guys? E não é bait, mano. Se você souber as matchups certinho, usar o W na hora certa, tá ligado? Puxa a wave e tal, fica gostosinho, velho. Vai tomar mamada, dog. Olha isso, outro wind de Fiddle Top, guys. Tá pago esse Fiddle Top. Se chegou até aqui, deixa o seu like e um comentário logo abaixo, fechou? Testa aí na sua ranqueada. Testa aí na sua ranqueada.